Nós temos um governo popular, um governo socialista, um governo comunista que entende qual é o seu conceito, sem medo algum de dizer isso. Esse povo que está aqui... Nós temos um governo socialista, um governo comunista, e eu não tenho medo nenhum de dizer isso. Nós temos um governo socialista, um governo comunista. Na verdade, nós temos um Brasil socialista e nós temos um presidente comunista. É isso que nós temos agora. E aí você tem o ovo que tudo vê, um ditador. E o que eles querem? Eles querem a ditadura no Brasil. É óbvio que sim. Eu, diferente de muitas pessoas, não acredito que o Brasil seja hoje uma ditadura. Mas eu acredito que o Brasil caminha em direção a uma ditadura. E o Brasil está chegando em uma ditadura. Então, o que a gente precisa fazer? Parar o Brasil. Evitar o Brasil de chegar a uma ditadura. Eu até falei para vocês que, na minha visão, o que impede o Brasil de chegar a uma ditadura é o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro está no caminho da ditadura e não deixa o Brasil chegar a uma ditadura. Quando eu digo Bolsonaro, estou dizendo a ideia Bolsonaro, obviamente, que luta pela liberdade de expressão, que luta pela liberdade do indivíduo, que luta contra o comunismo. Porque o presidente Bolsonaro não é somente um CPF, mas ele é uma ideia. Essa ideia é anticomunismo. Ela é antissocialismo. Ela é antiditaduras. Então, é esse o ponto que nós estamos. Mas eu não posso dizer que o Brasil é uma democracia. Porque o Brasil não é uma democracia. Porque essas coisas que acontecem no Brasil, ter o Felipe Martins preso por uma questão política, isso não é uma democracia. Ter um presidente inelegível, porque quando ele era, estava como presidente, ele fez uma reunião com embaixadores, e isso não é uma democracia. Então, nós temos uma visão clara de que o Brasil não é uma democracia. Mas o Brasil ainda não é uma ditadura. O Brasil é aquele país que é uma democracia híbrida, uma semi-ditadura. E eu sempre falo para vocês entenderem que a diferença do Brasil semi-ditadura e Brasil-ditadura é gigantesca. É gigantesca. Por quê? Porque uma semi-ditadura, uma democracia híbrida, ela pode ser resolvida através do processo legal, através da política, através do voto, através do nosso trabalho. Já uma ditadura, a única forma de resolver uma ditadura é uma guerra civil, uma revolução. Não tem outra forma. Então, as pessoas precisam entender essa diferença. E quando os deputados viram isso, notaram isso, o que aconteceu? Várias pessoas de direita, direita raiz, começaram a lutar para fazer de tudo para que o Brasil não vire uma ditadura. E uma das coisas que foram feitas, e é uma coisa muito inteligente, é a gente entender que, para o Brasil não virar uma ditadura, nós precisamos de todos os aliados. E a briga internacional é importante. Não é que os Estados Unidos, ou o presidente Donald Trump, venha salvar o Brasil. Não quer dizer isso, mas quer dizer que é o primeiro degrau. O primeiro degrau para você poder subir a escada. Então, nós precisamos dessa ajuda do exterior também. Nós precisamos dessa força do exterior também. Então, a gente começa a brigar para que haja uma liberdade no Brasil, para que o Brasil volte a ser uma democracia. A gente começa a brigar para que o Brasil volte a uma normalidade, aonde pessoas não são presas pelo simples fato deles serem políticos. Então, isso não pode acontecer mais no Brasil. Então, a gente precisa vencer isso. Então, por esse despertar... Eu estava até mostrando para as pessoas hoje de manhã, eu não sei se vocês viram isso aqui, mas são vídeos que a gente não pode deixar esses vídeos morrerem. Esse vídeo que eu peguei aqui... E quase ninguém está falando desse vídeo. Quase ninguém. E eu acho que é um erro, porque nós precisávamos falar muito desse vídeo aqui. Deixa eu botar aqui para vocês esse vídeo aqui. Vou botar aqui. Espera aí que está... Não sei nem se a câmera aqui está ligada. Porque eu não ia mostrar isso aqui. E live é assim. A gente pega na hora aqui e bota. Deixa eu ver se vai ligar agora a câmera. Espera aí que vai ligar. Está tudo preto. Aí, pronto, ligou. Esse vídeo aqui... Preste atenção nesse vídeo. Isso é uma obrigação do governo. É obrigação. Mas não é qualquer governo que faz isso. É o seu governo. É o nosso governo. Então, não dá, presidente, para a gente ficar fazendo as ações e achando que as pessoas têm o conhecimento, têm a cultura suficiente para interpretar o que significa um governo popular. Nós temos um governo popular, um governo socialista, um governo comunista que entende qual é o seu conceito. Sem medo algum de dizer isso. Esse povo que está aqui... Nós temos um governo socialista, um governo comunista, e eu não tenho medo nenhum de dizer isso. Nós temos um governo socialista, um governo comunista. Na verdade, nós temos um Brasil socialista e nós temos um presidente comunista. É isso que nós temos agora. E aí você tem o ovo que tudo vê, um ditador. E o que eles querem? Eles querem a ditadura no Brasil. É óbvio que sim. Então, nós precisamos entender isso. E com essas coisas que estão claras, eu falei para vocês sobre o Lula querer criar a Guarda Nacional. O Lula quer acabar com a polícia. O Lula quer acabar com as Forças Armadas. O Lula quer, como o Chaves fez, como o Maduro tem, uma Guarda Nacional. Por quê? Porque é um governo comunista. Ele é comunista. Mas as pessoas sempre perguntam, mas Fábio, se ele é comunista, então por que o Brasil não virou comunismo quando ele estava na presidência? O Lula ficou basicamente por quatro mandatos na presidência. Por que não fez isso? Porque querer não é poder. Só porque o Lula não transformou o Brasil no comunismo, não quis dizer que ele não queria fazê-lo. O problema é que não tinha como fazê-lo. Porque ainda existe uma briga contra o comunismo. Os próprios globalistas não querem que o Lula faça do Brasil um comunismo. Mas uma ditadura globalista ela é muito bem-vinda ao Brasil. Eles querem isso. Então a direita verdadeira, a direita raiz, vocês que estão aqui sabem disso. Vocês sabem que o Lula é um comunista. Vocês sabem? O próprio Millet, quando ele disse que o Lula era um corrupto e comunista, ele simplesmente falou que nós sabemos há muito tempo. Então o Lula é um corrupto, bandido que deveria estar preso e também é um comunista que tenta colocar o Brasil nos braços do comunismo. O Lula leva o Brasil para esse BRICS tentando botar o Brasil com a Rússia, com o Irã, com os países comunistas. Ele quer o Brasil comunista. Não quer dizer que ele vai conseguir. E os globalistas querem essa ditadura através do ovo que tudo vê. Então a direita brasileira, verdadeira, que, digo mais uma vez, só tem uma, não adianta, porque tem um movimento aí querendo dizer que nós temos ah, o Bolsonaro não é a única direita. Ah, o Bolsonaro... Não, o Bolsonaro é a única direita. O Bolsonaro é a única direita. O presidente Donald Trump é a única direita nos Estados Unidos. Não, Fábio, você tem a Nikki Haley. Ah, a Nikki Haley, aquela que quer abraçar com o Biden e quer abraçar com o Trump. Não, isso não é direita. Isso é gente no muro. Isso é gente no muro. Isso não é direita. E a mesma coisa. Ah, Fábio, no Brasil não é só o Bolsonaro. Você tem o Pablo Marçal. O Pablo Marçal está dizendo que ele é o próximo Bolsonaro. Cara, desculpa, o Pablo Marçal não é o cocô que Bolsonaro caga. Me desculpa aí. Mas se a gente olhar da lógica política conservadora, o Pablo Marçal não é o cocô que ele caga. O Pablo Marçal é o cara no muro. Ele é no muro. Ele não tem posição política. Ele não é direita. Ele é a direita limpinha. Ele quer ser aceito pelo sistema. Porque o sistema coloca regras. Você é de direita, sou. Ó, você só é welcome se você aceitar as regras do jogo. Direita raiz não aceita. Direita raiz não é prostituta do sistema. Nós não vamos nos vender por suas regras. A direita é assim. E assim tem que ser. Não aceita, problema é seu. Nós vamos crescer de outras formas. Mas essa direita nojenta, como o Pablo Marçal, essa direitinha de bosta, o que eles querem? Eles querem negociar. É, eu não sou anticomunista. Eu não sou antipetista. Eu não sou anti-nada. Eu sou a direita camaleão. Eu sou a direita camaleão. Então, esse é o problema. Então, não existe outra direita. Agora, quando eu digo que não exista outra direita, eu não estou dizendo que não existam pessoas de direita. Mas a ideia, a liderança, é o Bolsonaro. Não tem outro. Essas pessoas que ficam querendo dizer que tem outro são pessoas que estão querendo pular do barco porque tem algum plano, tem alguma visão que é diferente da direita verdadeira. Porque as pessoas que são direita raiz, eles sabem que a liderança é o Bolsonaro, a ideia é o Bolsonaro, é a liberdade, é o anticomunismo, é o antissocialismo. E é isso que está acontecendo. E aí, o que acontece? Nós vemos essa desgraça que está vindo no Brasil e nós somos poucos. Você tem que botar na sua cabeça que a direita Godzilla, a direita verdadeira, a direita conservadora, ela não é essa maioria que as pessoas pensam. Vocês foram enganados. Nós não somos a maioria. Nós somos uma minoria que carrega o Brasil nas costas. Nós lutamos pelo Brasil melhor enquanto a maioria do Brasil está preocupada com a bosta do jogo do Brasil e o Uruguai, aquela vergonha. É isso que está acontecendo. A preocupação são outras coisas e não salvar o Brasil. Nós somos a minoria que quer realmente salvar o Brasil. Nós somos a minoria. Ah, mas quando a gente vai à rua vai muita gente. Sim, vai muita gente. Mas a maioria não vai. A maioria está olhando os futebol, novela, samba, praia. A maioria quer viver a vida, curtir a vida. Só que eles não entendem que o que eles estão curtindo vai depender das nossas vitórias políticas. Porque se nós tivermos vitórias políticas, eles terão vitórias. O dólar vai chegar a seis porque botaram o incompetente na presidência. E quem é que botou o incompetente? Muitas das vezes, quem botou o competente foi o próprio Pablo Massal, porque criticava o Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro e Lula é a mesma coisa. São essas pessoas. Esses isentões foram os grandes responsáveis por a gente ter um Lula agora com o dólar indo para o seis. Por quê? Porque eles, de uma maneira leviana, apoiaram o Lula. Até o Pavinata apoiou o Lula, de maneira leviana. O Pondé apoiou o Lula, de maneira leviana. Esses grandes economistas apoiaram o Lula, maneira leviana. Agora eles falam, eu não acredito que Lula está fazendo isso. você não acredita? Você acha que algum brasileiro direito à raiz vai se enganar com você? A gente acha que você é um inocente? Não, você fez aquilo premeditado. Você sabia que o Lula ia fazer com a economia brasileira, como eu sabia. Eu não sou nenhum esperto na economia e eu sabia que o Lula ia destruir a economia. Como é que um cara que é formado, que trabalha nas empresas, as maiores empresas brasileiras de investimento não sabe um negócio desse? Vocês são cúmplices. Vocês são cúmplices disso. Então, a direita, nós que somos a minoria, que carregamos o Brasil nas costas, mas você tem que entender, uma minoria, eu estava lendo para as pessoas outro dia, que foi descoberto agora fato que era bíblico, uma passagem bíblica onde os anjos chegaram e mataram 170 mil soldados inimigos. É uma passagem bíblica, eu não sei aonde está a passagem bíblica, mas o interessante é que essa passagem bíblica ela foi pesquisada por esses pesquisadores e eles encontraram que foi fato. Foi fato que essa passagem bíblica onde os anjos mataram esses 170 mil soldados inimigos, eles agora têm provas de que isso realmente aconteceu. Uma coisa inacreditável. A grande mídia falando sobre isso. Então, você vê que, por exemplo, nós não precisamos ser a maioria. Por quê? Os 300 de Deão, os 300 espartas, eram pessoas superfortes que valiam por 10 deles, que valiam por 100 deles. É a mesma coisa. Nós podemos ser a minoria que carrega o Brasil nas costas, mas nós conseguimos contaminar a maioria. A gente consegue contaminar a maioria. A gente consegue fazer com que milhares de pessoas votem da maneira certa. Porque a gente tem essa força. Então, essa nós, minoria, que carregamos o Brasil nas costas, a gente precisa salvar o Brasil. E essa ideia fez com que muitas pessoas viessem para o exterior. Muitas fugidas. O Alando Santos teve que fugir. O Paulo Figueiredo está fugido. O Constantino está fugido. Quer dizer, todo mundo fugiu. Eu não posso voltar no Brasil porque eu não sou maluco. Eu não sou maluco de voltar para o Brasil. Então, os brasileiros fogem do Brasil. Tem vários brasileiros na Argentina, vários brasileiros agora é aqui nos Estados Unidos, fugidos dessa ditadura chamada O Ovo Que Tudo Vê. E O Ovo Que Tudo Vê pegou muito mal para ele, porque agora ele é conhecido no mundo inteiro. Ele é conhecido no mundo inteiro. E O Ovo Que Tudo Vê está desesperado. Então, esses brasileiros chegando nos Estados Unidos começou a explicar para vocês no Brasil, a maioria de vocês estão no Brasil, que, olha só, nós precisamos trabalhar juntos, tá? Estando nos Estados Unidos, nós podemos falar algumas coisas que a gente não pode falar no Brasil. Todas as revoluções, se você repara as revoluções, elas começam de fora para dentro. Porque se eu falar o que eu falo aqui nos Estados Unidos, no Brasil, a polícia está batendo na minha porta. eu entendo quando você pega um YouTube e fala, porra, Fábio, o YouTube em Sol em Sol não fala essas coisas, mas ele não pode falar, ele está no Brasil. Ele não pode falar essas coisas. Existem coisas que, se você estiver no Brasil, você não pode falar. Por eu estar nos Estados Unidos, eu posso. Porque, pessoal, a verdade é que O Ovo Que Tudo Vê, para mim, ele é um bosta. E ele não tem, não tem o que ele possa fazer para prejudicar a minha vida. toda a minha família mora nos Estados Unidos. Eu não tenho nenhum bem no Brasil. Eu não tenho nenhum dinheiro no Brasil. Então, ele não tem nenhum poder contra a minha pessoa. Ele tem zero poder contra a minha pessoa. Então, ele não tem o que ele possa fazer. Ainda que eu fale pura verdade, eu não falo dele, eu falo das mentiras e das canalices que ele faz. Eu não falo dele, eu falo das coisas que ele faz. porque, para mim, ele é um zero à esquerda. Mas, ele tem uma autoridade e essa autoridade que ele tem, que só Deus sabe como é que ele tem essa autoridade, porque não deveria ter. Se nós não tivéssemos um congresso omisso, o mono-ovo, isso não estaria assim, já teria sido impeachment e terminado com essa palhaçada, mas são cúmplices do sistema. Então, ele, o cúmplice do sistema. Mas, nós, nos Estados Unidos, conseguimos abrir a mente das pessoas no mundo todo. Então, a gente precisa trabalhar junto. E essas pessoas começaram a trazer, 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 aonde o congresso ouviu os brasileiros aqui nos Estados Unidos. O congresso começou a ver o que estava acontecendo, o congresso começou a reparar o que estava acontecendo. Tivemos a primeira, digamos assim, presença que foi do lado de fora. A mídia brasileira falou, ah, esses caras estão tudo lá de fora, não foram aceitos. Cá, 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 um bando de vagabundo na mídia brasileira, né? A única coisa que eu concordo com o Lula. Fábio, discordo com tudo que Lula faz. Não, eu concordo com algumas coisas. O Lula chamou os jornalistas brasileiros de cretinos, titica de cachorros e preguiçosos com a bunda no sofá. Lula, primeira vez que eu concordo contigo. É um bando de cretinos, titica de cachorro e preguiçosos de bunda no sofá escrevendo babaquices. É a grande mídia brasileira. Concordo com você, Lula. Falou pela primeira vez algo que eu concordo, hein? Não vou discordar. Vou até fazer um vídeo sobre isso. Concordando com o Lula que os jornalistas brasileiros são titicas, cretinos e vagabundos. É o que o Lula falou. Está nervoso comigo? Conversa com o Lula. Papai Lula de vocês que disse, tá? Papai Smurf que disse isso para vocês. Vai lá e reclama com ele se vocês estão nervosinhos, tá bom? Reclama com o Lula. Foi o Lula que falou. Não vem dizendo. Estou só, ó, quote, abro aspas, fecho aspas. Foi o Lula. Vai criticar o Lula. Foi ele que falou isso de vocês. Mas esses cretinos, de acordo com o Lula, eles disseram que os brasileiros estavam aqui do lado de fora que não foram aceitos. Um bando de vagabundo. Então nós sabíamos que ali era um lugar propício para fazer aquele tipo de reunião. E dali cresceu. Onde o Paulo Figueiredo, o CEO do Rumble, foram convidados. E ali você tem aquela foto épica da deputada americana mostrando a foto do ovo que tudo vê. Então o ovo que tudo vê foi exposto para o mundo todo. Essa mesma deputada falou nós temos que tirar o passaporte, o visto, do ovo que tudo vê. E aí, depois disso, nós tivemos o Congresso americano enviando uma solicitação ao FBI. Não sabemos ainda o que aconteceu com isso. e eles enviaram uma carta para o ovo que tudo vê para responder sete perguntas. E o prazo terminava agora essa semana. E agora? O Alexandre de Moraes, ele responde? Não responde? Respondeu? Não respondeu? O que está acontecendo? Cara, existem coisas que fica difícil para a gente saber, né? Porque a mídia não falou nada, ninguém falou nada. Então a gente pode assumir que o prazo se esgotou e o ovo que tudo vê, ele simplesmente não respondeu. E foi algo que eu acho que quase todos vocês aqui, a maioria de vocês aqui, falaram isso, né? Nós concordamos, nós concordamos. Olha, eu acho que ele não vai responder. Eu acho que nós fizemos uma enquete aqui e a nossa enquete foi que, olha, a gente concorda, a gente acha que o Alexandre de Moraes vai cagar para isso e não vai responder. Nós, eu acho que quase todos nós, quase em unanimidade, concordamos com esse fato. Então o que acontece? Nós concordamos. Ele não vai responder. Então toda ação tem uma reação. Agora, eu tenho a certeza absoluta que quando o deputado americano, que é o chefe, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, quando ele enviou essa carta para o ovo que tudo vê, ele já sabia do cenário, porque aquilo ali é jogar o verde para colher o maduro. Quando ele fez aquelas perguntas, ele já sabia da resposta. Ele queria ver o que o ovo que tudo vê iria responder. Agora, ele já foi convidado para ir ao Congresso Brasileiro, para ir ao Senado. Seria interessante, hein, ele falar do ovo que tudo vê ao vivo, para todos nós, transmitindo ao vivo, mostrando o que está acontecendo no Brasil, por que ele não respondeu. Então, agora o que a gente está esperando é, então, houve uma ação do Congresso americano, uma reação do ovo que tudo vê, e agora nós teremos o contra-ataque do Congresso americano. O que o Congresso americano fará agora? Nós temos que, e aquela coisa, nós fizemos um vídeo muito importante aqui outro dia, mostrando para vocês que depois que o debate foi um fiasco para o Biden, até mesmo a mídia brasileira começou a tremer e cagar nas calças, o que aconteceu? Todo mundo acredita que o Trump vai ganhar. E acreditando que o Trump vai ganhar, acredita-se que o presidente Donald Trump, ele vai olhar para o ovo que tudo vê. E aí, aquela coisa, pessoal, a gente não pode, como o Bolsonaro, o Bolsonaro, essa semana, o Bolsonaro falou que o presidente Donald Trump irá, irá sancionar essas autoridades. O Bolsonaro praticamente, o que o Bolsonaro disse, em outras palavras, é o seguinte, está na mão do Trump. Está na mão do Trump. O Trump, ele não precisa de Congresso, não precisa de deputados. O Trump, ele tem a caneta bique poderosa do presidente Bolsonaro. E ele pode causar sanções a hora que ele quiser. E aí, eu mostrei para você, aqueles fatos, que é o quê? O Elon Musk está sendo cotado para ser um assessor do Trump. E o assessor do Trump, um dos outros assessores, são vários, o braço direito do Trump, foi aquele que foi detido pelo Alexandre de Moraes. Então, começa a colocar, vou jogar fatos para cima para você pegar os fatos, tá? Vamos lá, fato, o Elon Musk vai ser um assessor do Trump. Fato, o assessor do Trump, um dos braços direitos do Trump, foi detido pelo ovo que tudo vê, tá? Fato, o Trump, como eu mostrei para vocês no outro vídeo, ele causou sanções às autoridades de Nicarágua. Fato, o Trump causou sanções às autoridades venezuelanas. Fato, isso aí sem a ajuda do Congresso. O próprio Trump fez isso. Fato, Bolsonaro tem contato com o Trump. Nós vimos o Bolsonaro conversando com o Trump através do telefone, naquele telecomunicação. A gente viu isso aí. Fato, o Eduardo Bolsonaro disse para a gente que o Trump disse que resolveria esse problema rápido. Fato, esses são todos fatos. E aí, pegando todos esses fatos e colocando em uma basquete, em uma caixa, poxa, a sua interpretação desses fatos só pode chegar à conclusão de que o presidente Donald Trump ganhando essas eleições irá, sim, fazer o mesmo que ele fez para proteger ou tentar proteger a Venezuela e Nicarágua. Você fala, mas Fábio, Venezuela e Nicarágua deu merda, deu ruim. Sim, mas o presidente Donald Trump, quando ele era presidente, a Venezuela já tinha dado ruim e Nicarágua já tinha dado ruim. Não tem como consertar a Venezuela e Nicarágua, tem que ser uma guerra civil, revolução. Ah, Fábio, eu estou vendo a oposição na Venezuela, eu acho que a oposição vai ganhar, eu acho que vocês estão sendo muito inocentes. Não existe oposição na Venezuela. Entendeu? Não existe oposição na Venezuela. O que existe na Venezuela é um teatro das tesouras, é isso que existe lá, e eu não vejo como que o Maduro iria deixar com que uma outra pessoa ganhasse as eleições. Então, essas eleições já estão no bolso, tá? Esses resultados já estão no bolso. Eu, tomara que eu esteja completamente errado e o Maduro perca essas eleições, tá? Eu quero estar errado, eu quero estar errado, mas eu não consigo, eu não consigo acreditar que o Maduro não vai roubar essas eleições. Eu não consigo acreditar. Eu quero acreditar, mas eu não consigo, tá? Todos os cenários possíveis que eu vejo, cara, milhares de pessoas na rua, pessoas revoltadas, pessoas querendo um novo governo, tudo isso é fato, mas o problema é o Maduro tem as forças armadas, o Maduro tem a guarda nacional, o Maduro tem tudo nas suas mãos. Ele não vai deixar com que ninguém ganhe essas eleições, tá? Eu quero estar errado, eu quero estar errado, eu quero chegar aqui e falar, pessoal, graças a Deus eu errei e a oposição ganhou na Venezuela, ainda que seja uma oposição de esquerda, não é tão extremista como o Maduro e a Venezuela começa a melhorar, entendeu? Eu quero ver isso, eu quero que isso aconteça, mas eu não acredito que isso vai acontecer. que isso vai acontecer. que isso vai acontecer. E aí que isso vai acontecer. Eu quero dar